Fala guerreiros, dinastia na área, beleza? Bora lá para mais um vídeo do canal No dia de hoje estamos com ele, o magão de itens Vertex Bora dar uma olhadinha como ele fica aqui com os itens abissais aqui com o cajadão sinistro Muito tops cajado abissal aqui, a gente moldou muito bem O pão abissal também ficou muito massa no maguinho, meio branco aqui com os detalhes azuis Eu curti, o pão abissal ficou massa no mago né Mas bora dar uma olhada nos itens Vertex Será que ficou sinistrão esse magão aqui? Você é louco, vim, Lord das Trevas Lordão aqui ó, meu amigo, ficou top o mago mano Os detalhes desse roupão aqui ficou muito massa O cajadão também ficou sinistro Lembra um pouco até o cajado 123, mas esse aqui ficou muito mais sinistro mano, muito mais dark A gente acertou nessa linha de itens aqui, o magão ficou top Você que joga de mago aí, comenta aí O que que você achou do mago com a linha de item Vertex? Ficou top, preferiu abissal, não curtiu, curtiu, ficou pequeno cajado, o que que poderia melhorar? Comenta aí que a gente tá vendo os vídeos aí Eles podem editar os itens né, caso a comunidade não goste né Então bora comentar aí E se você tá vendo todos os vídeos do canal aqui, de todas as classes Bora dar aquela moralzinha hein Daquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Estamos postando aqui todas as classes aqui galera Fota sua assassina que vai sair hoje ainda Então bora dar aquela moralzinha Tamo junto galera, obrigado a todos pelo apoio Fui! 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 Fui!